Na discoteca Mas que Ferrari, que sonho de amor Tão sensual, olhar divinal Mulher provocante, mas sem condutor Depois de tanto beber Ela louquinha ficou Oh, oh, oh Numa benção de prazer Ela me enfeitiçou Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Dá-se-me agora arriba Ninguém aguenta tanta pressão Ela é malandra e rebola até ao chão Diz-me quem és, onde queres ir Serei teu chofer, eu vou-te conduzir Depois de tanto beber Ela louquinha ficou Oh, oh, oh Numa banca de prazer Ela me enfeitiçou Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Depois de tanto beber Depois de tanto beber Ela louquinha ficou Oh, oh, oh Numa banca de prazer Ela me enfeitiçou Oh, 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 oh Quero tener a esta chica Que ela venga a mim Ela sabe o que é bom E quem me gusta assim Vai malandra, vai Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura, isso é bom demais Vai malandra, vai Vai malandra, vai Rebola a cintura Que eu quero mais Vai malandra, vai Rebola a cintura Eu não quero amor só de fim de semana Não, não, não Eu não quero amor só de fim de semana Não, não, não Quero ser parte dos teus sonhos Quero ser o teu acordar Quero ser a tua morada O teu bem-estar Quero ter-te todos os dias Quero ser tudo para ti Quero dar-te as alegrias E um amor sem fim de semana Eu não quero amor só de fim de semana Não, não, não Eu não quero amor só de fim de semana Não, não, não Eu não quero amor Tchê 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 tch Neste verão ninguém vai ficar parado Todo mundo animado, vem para cá vamos mexer Está assustado, vem curtir esta mistura Vai ser a maior loucura e toda a gente vai fazer Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che E se tu duvidas, vem para cá e vais ver que eu vou te ensinar Jorge Guerrero mistura tudo para vocês E se tuvidas, vem para cá e vais ver que eu vou te ensinar